Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós e o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, alembrá-los do mal. Amém. Boa noite a todos. Expediente da Câmara Municipal, reunião ordinária 49, do dia 5 de setembro. Vou pedir a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 31 e aprovação da mesma. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passamos agora a chamada. Doutor Saulo, justificado. Doutor Saulo, justificado. David Nogueira. Fabiane, Marcelos. Eu já pedi aqui, Mirra, para atuarar o nome da vereadora aqui, tá? Fábio Antônio. Marcelo. Porra. Marcos, Marquinho da Saúde, tá na casa. Michele Cabral. Paulo Celso Alves Pena, do Asfalto da Passagem. Tem notícias boas para nós aí, vai usar a tribuna hoje. Pedro Paulo Magalhães Graça. Professor Rafael Saulo, presente. Silvio Graça, justificado. Passo agora a palavra ao primeiro secretário, vereador David Nogueira, para a leitura de ofícios e correspondências. Boa noite. Excelentíssimo, senhor presidente, vice-presidente da Câmara, vereador Saulo de Tarso, vereador Saulo Preves Bailey, venho através de sua assessoria comunicar sua ausência à sessão ordinária desta data devido à viagem à cidade do Rio de Janeiro para tratar de interesses do município. Sem mais para o momento, solicito que a justificativa seja constada em ata. Memorando 11, do gabinete do vereador Silvio Graça. O vereador Silvio Gerardo da Graça vem através de sua assessoria justificar sua ausência na sessão de hoje, 570, ainda em vista da impossibilidade de seu comparecimento face a compromissos surgidos fora da cidade de Valença de interesse de nossa população, que o impedem de estar presente no plenário desta casa. Solicitamos ainda que a justificativa conste em ata. Comunicado número 12.178, de 2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com a nova legislação vigente, formamos a liberação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, liberação de R$ 4.720,00 para a Associação de Apoio à Escola, doutora Oswalterra, totalizando para todas as escolas de liberação R$ 41.740,00. Convite da festa de Nossa Senhora do Patrocínio, a ser realizado no Distrito de Barão de Juparaná, entre os dias 8 e 10 de setembro de 2017, conforme a programação que segue em anexo. Oficio número 797, do Gabinete do Prefeito, de resposta de requerimento. Oficio número 797, do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo, Sr. Presidente, pelo presente e atenção ao expediente epigrafado, encaminhamos a resposta da Secretária Municipal de Educação, Maria Aparecida Almeida, através do Memorando 1.166, de 2017, cuja cópia segue em anexo. Sendo assim, sem mais para o momento, colinceio de representar as protégeas elevadas de extinta consideração. Oficio 85, de 2017, da Secretaria Municipal de Saúde, que também é resposta ao requerimento dessa Câmara, que serão todos encaminhados aos gabinetes, conforme as solicitações. Passamos à leitura dos projetos. Igreja Câmara Municipal, Excelentíssimo, Sr. Presidente, Saulo de Tarso, o Prefeito Luiz Fernando Portada Graça, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei orgânica do município, que vem apresentar tempestivamente veto total ao projeto de lei 065, de 2017, de autoria da mesa diretora, com base no seguinte fundamento. Razões do veto. Contrariedade do interesse público. A oportunidade das razões do veto, a fim de que possa se agrede a casa, proceder sua apreciação para que, em havendo a que ciência de vossa excelência, seja mantido presente. Cuida-se, como se vê, de norma que estabelece o regime de contratação especial por tempo determinado, para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público. Ora, de início, analisando a matéria, comentem-se que apresente o contrato de autorização de condições para que a Câmara Municipal possa realizar a contratação temporária de funcionários, dispensando a realização do concurso público. Ocorre, porém, que o município de Valença já possui legislação específica que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição e do inciso 9 do artigo 84 da lei orgânica. Nesses termos, por já existir em município legislação própria que trata da contratação, Lei Ordinária 2257, 26 de junho de 2016, entendo, por certo, apresentar o veto ao projeto de lei comento por ser contrário ao interesse público. Desta forma, demonstraram os óculos que pedem a sanção do texto aprovado por essa casa. O prefeito Luiz Fernando Tadagraça, nos seus atribuições, com fulgo no artigo 52, paráfro 1º e 69, inciso 4 da lei orgânica, vem apresentar o veto total ao projeto de lei 065 de 2017 de autoria da mesa diretora. Assim, devolvam a matéria ou necessários reexame dessa casa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas como uma atenção presente e veto. Valença, 4 de setembro, e cheirando o estado da graça do prefeito. Passamos, então, para encaminhar para o comissão de justiça e redação. Projeto de lei ordinária 72 de 2017, apresentado em 5 de setembro de 2017, mensagem 35 do Poder Executivo, que altera o parágrafo 3º do artigo 2º da lei 2978, de 13 de julho de 2017, que institui o prefis, Programa de Regulização Fiscal do município de Valença e da outras providências. Excelentíssimo, senhor presidente, senhores vereadores, temos a ontem que ter levado o projeto de lei anexo que altera o parágrafo 3º do artigo 2º da lei nº 2978, de 13 de julho de 2017, que institui o prefis, Programa de Regulização Fiscal do município de Valença e da outras providências. Cumpre-nos, propõe-se à Câmara, o anexo projeto de lei que tem por objetivo ampliar o período prefixado do Programa de Regulização Fiscal do município, instituído pela Lei 2978, de 2017. Tal medida justifica-se pelo enorme sucesso do prefis em nosso município, onde, pouco mais de um mês já fez movimentar a entrada de receita no cofre público, o que, por certo, será de grande valia para atender aos compromissos e atividades envolvidos pelo ente público. Como é sabido, o prefis vem noteando pelos princípios constitucionais de eficiência e administração pública, bem como a supremacia do interesse público, na medida em que busca recuperar de forma rápida os valores devidos à crédito tributário da Fazenda Municipal, que se encontram com baixa liquidez, sendo certo que o ingresso desses valores nos cofres será instrumento facilitador da própria administração do desenvolvimento de programas governamentais e periódicos. Ressalto-se que é devido o poder público proporcionar condições aos contribuintes de honrar seus débitos dentro da sua capacidade contributiva, otimizando as receitas municipais em vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, dispensando o maior justificativo pela própria clareza do projeto, submeto a proposta em questão à consideração do plenário dessa Casa, confiante que a medida merecerá, de vossa excelência, dedique aos vereadores a habitual atenção com o que tratam as matérias do nosso município. Se eu expor, submetendo o projeto de apreciação dessa Casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação, haja vista imperiosa a necessidade de atender a população valenciana, que fazemos com pedido de urgência na forma do artigo 51. Aproveito a oportunidade para reiterar, vossa excelência, o protesto elevado a preço. Luiz Fernando Furtado da Graça. Encaminhar para a Comissão de Justiça em redação. Presidente, pela ordem, só para... Eu não sei se veio algum relatório, se a Prefeitura mandou algum relatório falando da arrecadação já feita nesse primeiro momento, pedindo aqui a prorrogação, falando do sucesso do programa. Mandou alguma informação? Tá bom. Encaminhar para a Comissão de Justiça em redação. Vamos encaminhar, então, para a Comissão de Justiça em redação, solicitando aí a diretoria da Casa que possa comunicar à Secretária de Fazenda, que possa fazer um balancete para a gente de como está o andamento desse sistema, né, para que a gente possa ter mais fundamentação para enfrentar a matéria. O projeto de lei complementar número 10 de 2017, mensagem 34 do Poder Executivo Municipal, que acrescenta e altera o dispositivo do capítulo 3 dos benefícios, exceção da lei complementar 160 de 12 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio para a Previdência Social do município de Valença e da outras providências. Excelentíssimo Presidente, vereadores, temos aonde submetido a elevada consideração de vossa excelência o projeto de lei complementar e anexo, que acrescenta e altera o dispositivo do capítulo 3 dos benefícios, exceção 1 da lei complementar 160, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio para a Previdência Social do município e da outras providências. Cumpre-nos, propôs a essa Igreja Câmara, agora é a ex-fagéria de lei complementar, que o objetivo é regulamentar, no âmbito municipal, a aposentadoria especial de pessoas com deficiência, segurado o regime próprio de Previdência Social, dos servidores públicos e pais de Valença, bem como estabelecer critérios quanto às futuras concessões de aposentadoria especial por tempo de contribuição e por idade para pessoas com deficiência. De comum acordo com a indicação 249 de 2017, apresentada pelo nobre vereador David Nogueira, e pensando no bem comum de todos os servidores do nosso município portadores de deficiência, que atualmente carecem de regulamentação específica da matéria, venham caminhar o presente projeto de lei. Como é sabido, o município de Valença possui regime próprio de Previdência Social para seus servidores, substituído pela Lei Complementar 121 de 25 de novembro de 2009, posteriormente substituído pela Lei Complementar 160 de 2012, de acordo com a previsão do artigo 227 da Lei Complementar 2899. Portanto, seguindo os parâmetros, definições e codificações que sejam pela lei, que é regulamento para a primeira da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria com pessoas com deficiência, segurado o regime geral, remitou o anexo projeto de lei para análise e votação dos vereadores. Dispensando maiores indicativas pela própria clareza do projeto, submeto a proposta levada à legislativa em questão e consideração do plenário de Sacasa, confiante que o assunto merecerá, vossa excelência e os vereadores, habitual atenção que tratam da lei. Aproveito a oportunidade para reiterar, vossa excelência, o protesto elevado a preço. Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito de Valença. Vamos encaminhar para a Comissão de Justiça e Redação. Passamos, então, agora à leitura dos pareceres. Presidente, vou ler o parecer da Comissão de Justiça e Redação. E também o parecer da Comissão de Ser Permanente de Obras, Serviço Público e Transporte Coletivo. Ambos tratam da mesma matéria, que é sobre o sistema de estacionamento rotativo pago de veículos denominado Zona Azul no município de Valença e da Outros Providências. Traço projeto de lei ordinário oriundo o chefe do Executivo, através da mensagem 22, nos termos da emenda acima e apresentada, onde o presente projeto de lei atende com o clamor público em nosso município e democratização urgente dos espaços destinados a estacionamento nas vias públicas, aliado ao fato de que o volume de veículos que transita diariamente pela cidade aumentou consideravelmente nos últimos anos. Sua justificativa informa que está ocorrendo a privatização injusta dessas vagas do estacionamento, por uma minoria, pessoas que deixam de seus veículos parados por longas horas, arrapalhando a rotatividade do uso do espaço público, causando transtornos e prejuízos diversos a um grande número de condutores de veículos de Valença. Assim, destaca-se que a zona é a população maior segura e ordenada de veículos nas vias municipais, bem como beneficiará o comércio de Valença devido à facilitação do acesso dos clientes aos estabelecimentos comerciais. Ainda, o projeto de lei em questão dará ao Poder Executivo a possibilidade de terceirizar mediante processo legislatório a exploração do serviço de acionamento tratativo, considerando ainda a viabilidade e a execução do serviço diretamente pela administração pública. O projeto de lei apresentou apresentado um ponto de função social, pois, no caso da terceirização, está previsto a gente destinar produto à arrecadação 15% às entidades assistenciais que atuam em nosso município, criando uma fonte de recursos para as mesmas. É o relatório, relatado à matéria, passo a opinar. Devido ao processo, o projeto de lei ordinária recebeu a apreciação dessa comissão quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim, quanto à análise da constitucionalidade no que tange o aspecto formal, mesmo no manifesto constitucional, não apresentando nenhum vício de iniciativa, tendo significativamente o ritmo procedimental, tendo o chefe do Executivo Municipal competência privativa para a autoria mencionada na matéria do projeto de lei. Quanto ao aspecto material, manifesto também pela constitucionalidade, considerando, por exemplo, que o projeto de lei está em consonância com os termos da lei orgânica do município, das emendas legislativas. Trata-se emendas legislativas apresentadas ao projeto de lei e análise, sendo as proposições apresentadas de forma aditiva e modificativa nos termos do artigo 151. Informam, nessa oportunidade, que a referida emenda for objeto de discussão em conjunto pelos vereadores membros da Comissão Permanente de Justiça e Redação, acatamento das emendas propostas do processo Rafael Martim da Saúde e Fábio Antônio nos termos das emendas apresentadas. Então, vejamos. A emenda modificativa. O parágrafo primeiro do artigo terceiro com a seguinte redação. Artigo terceiro. Os valores dos preços públicos ou tarifas serão fixados por decreto e reajustados pela mesma forma anualmente mediante a aplicação do GPM no período, podendo haver revisão se por constatar desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Maior segurança para os consumidores com os valores reajustados mediante a aplicação do GPM. Emenda aditiva. Acrescenta-se o parágrafo no artigo 4 com a seguinte redação. O usuário o estacionamento rotativo na zona azul terá tolerância de 15 minutos antes de ser efetivada a cobrança do tarifo justificativa. Tolerância vem garantir o direito consagrado do direito de ir e vir garantindo a liberdade e a locomoção que é um direito fundamental da primeira geração que se goza em defesa da arbitrariedade do Estado no direito de ingressar, sair, permanecer e se locomovir no território brasileiro. Desta forma, o munícipe terá tranquilidade para efetivar atividades corriqueiras como embargos em bargos passageiros inclusive de crianças em horário escolar. Emenda aditiva inclui o parágrafo primeiro do artigo 8 com a seguinte redação. Artigo 8 o município repassará os 5% de arrecadação destinada a seu favor também para a entidade que for serviço de pessoas portadoras e necessidades especiais. Justificativo criar fonte de recursos para a entidade portadora e necessidades especiais. Emendos substitutivos. Substitutivos do artigo 11 passando até a seguinte redação. Artigo 11 nas áreas de abrangência do estacionamento em cada quadra será demandada uma vaga de cada lado e via para veículos automotores conduzidos por portadores de deficiência e pessoas idosas com a idade de 60 ou mais. Adequar a lei a acessibilidade dos portadores e necessidades especiais e direitos dos idosos. Emenda aditiva acrescenta o artigo 12 1314 com a seguinte redação. Remanência condutor de outra pessoa no interior do veículo não desobriga o pagamento pelo ultracionamento rotativo. Justificativo preservar o direito do consumidor. Fica instituído o artigo 3 fica instituído o conselho fiscalizador do repasse dos percentuais de arrecadação definidos no artigo 8 constituído de um membro de cada um dos poderes e instituições citadas poder executivo legislativo sim e apai. Explicativo promover o controle externo. Esta lei entra em vigor na data sua publicação revogadas as disposições contrárias especial lei ordinária 2374 de 2008 lei complementar 131 de 2010 lei complementar 169 de 2014 Explicativo revogada as disposições contrárias. Por fim, analisando o projeto ordinário enviado à comissão a presente proposição encaminhada do executivo é formalmente materialmente constitucional não vendo obstáculo para a continuidade da tramitação com as emendas apresentadas. Apareceu o melhor juízo pelo exposto à comissão na pessoa do seu relator opina pela remunerada da tramitação do presente projeto de emendas e suas emendas e a sua aprovação apresentada assim pelo plenário de sacada. As salas comissões 5 de setembro de 2017 David Nogueira vereador relator esse é o parecer de acordo com o voto os vereadores Rafael Tavares e Michele Cabral. Comissão Permanente de Obras e Serviço Público do Transporte Coletivo apareceu o projeto de lei ordinária 59 de 2017 dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo do Zona Azul. O projeto de discussão tem clamor público e o Zona Azul proporcionará uma circulação maior de segurança e ordenada dos veículos. Considerando o parecer realizado pela comissão de justiça e redação no qual apresenta emenda mensagem de enrocamento pelo Poder Municipal a matéria formalmente constitucional e legal. Antiposto opina pela continuidade de tramitação e aprovação do presente projeto de reunião de salas comissões 5 de agosto Paulo Celso Alves Pena vereador relator acompanhando o voto vereador Marquinhos da Saúde. Presidente, pela ordem, vou ler aqui também o requerimento de número 296 de 2017 que trata do requerimento de urgência os vereadores infra-assinados e representantes de vossa excelência requerir em basamento no artigo 129 que seja colocado em discussão o único da ação do dia. Projeto de lei ordinária oriunda mensagem 22 do Poder Executivo salada às sessões 5 de setembro de 2017. O presente projeto já foi assinado por todos os vereadores presentes pensando assim a sua votação. Então, vamos encaminhar para discussão única e votação para a ordem de dia por conta desse assunto já está bem maduro aqui na casa até já enfrentamos uma audiência pública lá no aqui na casa então acho que a gente já tem um posicionamento a casa para que a gente possa enfrentar esse esse assunto hoje de uma vez. Então, passamos agora comissão permanente de justiça e redação referente ao projeto de resolução 5 de 2017 de autoridade do vereador Silvio Rogério Ficultar da Graça e relatoria do vereador David Nogueira e os membros professor Rafael e Michele emenda cria o nome da Câmara Municipal de Valência o Parlamento Jovem dos Providências traz o projeto de resolução oriundo do vereador Silvio Rogério Ficultar da Graça na forma da emenda apresentada o presente tem como objetivo essencialmente educar nossos jovens a participar mais desse tratamento da realidade da comunidade despertando e criando interesse pelas decisões que diretamente ou indiretamente os afetam a desenvolver uma consciência cívica voltada para o esse ano o devido projeto recebeu apreciação ao seu aspecto constitucional legal e jurídico no sistema disposto do artigo 32 do regimento interno merecendo sua regulada tramitação e aprovação pelas razões informa nessa oportunidade que o mencionado o projeto caso aprovado revoga a disposição encontrada contínua o decreto legislativo 22 de 2003 conforme o copo anexado bem como informa o existente do artigo 30 de 2006 que institui o regimento interno sacado por fim analisando o projeto ordinário enviado a presente proposição encaminhada pelo vereador e formalmente materialmente constitucional legal jurídico não vendo obstáculo para continuidade ao parecer só o melhor juízo pelo exposto a gente vota pela regular tramitação sugerindo sua aprovação por essa casa relatoria do vereador David Nogueira de acordo com o voto do vereador Rafael Tavares e Michel Cabral Caminhar para a comissão de educação e cultura passamos então agora a leitura dos requerimentos requerimento 286 de 2017 excelentíssimo presidente da câmara vereadora Fabiane Vasconcelo no uso das prerrogativas na forma edimental requer o encaminhamento presente a moção de pesar ao senhor Felipe Bruno Travalha em virtude do falecimento do senhor Adalto Travalha ocorrido em 1º de setembro de 2017 pelas razões que justificam Adalto foi um pai exemplar amigo comunicador locutor de comerciais de TV e dono de uma voz ímpar começou como um locutor na rede de supermercado real onde fez carreira por seu talento tornou a voz oficial da marca nos comerciais de TV e rádio assim que começou a estelar campanhas publicitárias e aparecer na TV toda a região ele começou a ser reconhecido nas ruas sempre posava para uma foto ou dava um autógrafo com um lar de sorriso e alegria fazendo amigos com sua voz marcante tenizou o bordão lá em Cará seu falecimento foi motivo de forte comoção entre familiares amigos e admiradores com diversas declarações de homenagens nas redes sociais e por aqueles que puderam no seu féretro prestar sua homenagem o senhor Felipe Bruno e demais familiares recebam dessa casa o profundo pesar pelo falecimento do senhor Adalto Travalha sala de sessões 5 de setembro de 2017 Fabiano Medeiros Silva Fabiano Vasconcelos coloco em discussão passo para votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado requerimento 287 excelentíssimo vice-presidente da Câmara Luiz e Saulo moção de aplauso à Câmara Municipal de Valença por intermédio do senhor vereador Saulo de Tarso nos termos do artigo 147-1 do regimento interno manifesta moções de aplauso e congratulações à direção do corpo docente acadêmico do curso Medicina Odontologia Enfermagem Veterinária do Sérgio Fabiano Exame Nacional Desenvolvimento dos Estudantes na avaliação do MEC destacando como os melhores cursos de Medicina e Odontologia do estado do Rio de Janeiro enfermagem o melhor do sul do estado e veterinária entre os melhores do Brasil e os cativos o MEC consolidou o SESFA com a melhor instituição de ensino da região com os melhores cursos de Medicina e Odontologia do estado Medicina Veterinária entre os melhores do Brasil enfermagem o melhor do sul do estado sem sombra de dúvidas orgulho para a Valença Para se chegar às melhores faculdades o MEC considera o desempenho dos estudantes pelo Enad Exame Nacional Desempenho dos Estudantes os dados do Centro de Educação Superior e até mesmo as notas obtidas no Enem Para avaliar os cursos de graduação e chegar às melhores faculdades o curso do MEC utiliza três dimensões de Administração Desempenho dos Estudantes Corpo Docente Percepção do Centro sobre as condições do processo formativo Esses três itens são chamados de dimensões de avaliação e são acompanhados em alguns componentes que podem ser considerados indicadores para a mensuração da qualidade dos cursos Na dimensão Desempenho dos Estudantes que representa 55% da nota obtida pelos cursos são considerados as notas dos alunos da faculdade por exemplo no Enad Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Outro item avaliado é a nota do indicador da diferença entre desempenhos observados e esperados No item relacionado ao corpo docente a proporção de mestres e doutores no regime de trabalho dos professores são entre os quesitos avaliados Essa dimensão representa 30% da nota A terceira dimensão refere-se à percepção do centro sobre as condições do processo formativo 15% total da nota A avaliação desse item é baseada nas respostas dos alunos e questionários aplicados no Enad questões relacionadas à infraestrutura organização didática pedagógica e as oportunidades de formação profissional e acadêmica oferecidas estão entre os índices avaliados Os formatos pelo curso de medicina odontos e a mais veterinária do Centro de Ensino Superior do Centro de Trafal será profissional capaz de compreender o ser humano como resultado da intenção de fatos biopsicos sociais e ambientais e agir como agente transformador visando a promoção da saúde e o bem-estar das pessoas da comunidade onde atuará Valença 5 de setembro de 2017 Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva Vereador Em discussão coloco em votação os vereadores que concordam permanecem como estão aprovado Requerimento 289 de 2017 Moção de pesar O vereador Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva em conformidade com o regimento interno apresenta a mesa diretora ouvido plenário dispensada as demais formalidades Moção de pesar pelo falecimento do guarda municipal Marcos Vinícius Lima de Miguel Corrêa do 18 de setembro do corrente ano nessa comarca Porque este Deus é o nosso Deus para sempre ele será guia até a morte Assim nos fala a escritura sagrada Neste momento os familiares sofrem com o passamento de Marcos Vinícius uma pessoa de personalidade límpida com dedicação em seu viver em prol de uma vida digna e construtiva Assim como o empenho como o espelho reflete o nosso ser a morte é o cumprir de uma nova jornada onde o reluzir da paz é a parte integrante desse caminhar Os familiares e seus amigos com muita emoção sentem profunda saudade com o falecimento do Sr. Marcos Vinícius ocorrido no dia 2 de setembro A sua vida nos empistece e os seus familiares amigos e conhecidos que conviveram com o seu modelo de vida exemplo sentem profunda falta que deixará com o seu partir E nós vereadores da Câmara Municipal de Valença não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com os votos de pesar rogando a Deus que os confortem Essa casa de leis tendo em pleno conhecimento de sua personalidade sua fé de equidade para com os familiares e amigos com muita sensibilidade e carinho vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e a felicidade de reina no meio de todos dedicando o nosso mais profundo pesar pelo falecimento do Marcos Vinícius Lima de Mello A moção de pesar foi aprovada pela unanimidade e será encaminhada às mãos da família do Marcos Vinícius Lima de Mello a quem está a Câmara expressa mais sinceras condolências Valença 5 de setembro Saulo Itás Pereira Corrêa da Silva É, só pela ordem É... Não, eu sei Eu sei não vou colocar não Eu só queria dizer que eu queria convidar todos os meus meus pares para assinar também o conjunto dessa fatalidade que aconteceu aí do rapaz e ele estava no dia lá que a Câmara foi lá visitar a Concórdia ele estava lá no dia lá no dia que a gente foi lá então é uma hora de conforto para a família deixou uma filhinha de 4 anos então é um momento que a gente possa solidarizar aí o sofrimento da família Presidente custa destacar que foi o Dr. Saulo nosso colega de Câmara que atestou o óbito dele então eu endosso suas palavras Presidente pela justa homenagem Requerimento 290 de 2017 Excelentíssimo Presidente da Câmara Vereador Saulo de Tarso Vereador Fábio Jorge requer ao Excelentíssimo Presidente dessa casa encaminhamento do requerimento a Riozinho Ambiental solicitando que seja regularizada a coleta de lixo no sexto distrito de conservatório principalmente no final de semana justificativo no final de semana a conservatória recebe um grande número de turistas e o não reprimimento de fiscal os visitantes que são obrigados a conviver com sacos espalhados nas calçadas além do que fica pelo chão devido a perfuração das embalagens de acondicionamento pelos animais Sala Sessões 5 de Agosto Fábio Antônio Pires Jorge Vereador Fábio Antônio Em discussão coloco em votação os vereadores concordam a permanência como estão Aprovado Requerimento 291 A vereadora Fabiane Vasconcelos nos seus prerrogativos na forma de inventar o ouvido plenário requer a campanha estadual de águas e esgotos a não desativação do Poço Artesiano Mina localizado na rua Zuma Figueiredo no distrito conservatório Justificativo conservado pelos moradores e utilizado toda a população há mais de 20 anos a notícia de seu possível fechamento causou entristecimento e desagradou aos moradores conservatórios O buscar água na mina se incorporou à cultura local e mais um hábito pitoresco da encantadora conservatória Sala Sessões 5 de setembro de 2017 Fabiane Vasconcelos Em discussão coloque em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão Aprovado Requerimento 292 de 2017 Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Vereador Saulo de Tarso Os vereadores já foram subscritos no uso das suas atribuições mais no que o regimento da casa requer a mesa diretora conoência do plenário que proceda ao devido registro nos análises legislativas encaminhar o presente requerimento ao prefeito Fernandinho Graça para que tenha sensibilidade administrativa e que a exemplo da excelente administração que vem realizando o município possa estar empenhado a atingir as necessidades em benefício do Distrito Conservatório Após ouvirmos os moradores da reunião no dia 30 de agosto nos foram encaminhados as seguintes solicitações Que se cumpra a lei orçamentária de 2017 com as imensas orçamentárias do vereador Fábio Antônio Pires Jorge que contempla o Hospital Gustavo Monteiro Júnior com 360 mil reais por ano e o Asilo dos Velhos com 240 mil reais por ano Informações a respeito da situação do esgoto em Valença já que a CEDAI se responsabiliza somente com a água da nossa cidade Solicitação a respeito do transporte público de ação sem outro espaço no Distrito em relação aos poucos horários disponíveis ao alto custo da passagem Informações a respeito da data de entrega do cronograma de obras que está sendo realizada nos postos de saúde conservatória Previsão de uma patrulha agrícola para fazer a manutenção nas estradas vicinais conservatórias Informação a respeito da existência de um plano de ação do setor de zoonose para solucionar o problema sobre diversos cães soltos nas ruas de conservatória Justificativa Como integrantes do Poder Legislativo nós vereadores temos a função primordial de representar o direito da população Por isso através de uma reunião interneirante realizada no Distrito Conservatória 30 de agosto da qual fomos com o intuito de nos aproximar ouvi reivindicações dos moradores foi com enorme satisfação que sentimos a participação coletiva de uma comunidade que anseia melhorias nas grandes importâncias para todos nós Temos a certeza que as reivindicações além de serem importantes prefeituras serão mais um direito da população mas um item que de qualidade de vida e denotará o nosso respeito aos distritos da nossa cidade Tenha certeza prefeito que essa casa estará sempre junto com a excelência e com isso iremos buscar mais ações de grande importância que se tornarão pilares da construção de uma valença para todos Atenciosamente 30 de agosto de 2017 Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva presidente e assinatura de todos os vereadores Não O querimento do ano 93 Sentir seu presidente da Câmara vereador Saulo de Tarso os vereadores e infosubscritos no uso de suas atribuições com base que disponha o regimento interno dessa casa requer a mesa diretora com a panoência do plenário que proceda devido o registro nos análises legislativas em caminho o presente requerimento ao excelentito seu gerente regional da CEDAI Sandro Arantes para que tenha sensibilidade administrativa e que exemplo da excelente administração que vem realizando o município possa estar empenhado a atender a necessidade dos benefícios do distrito conservatório Após ouvirmos os moradores na reunião itinerária no dia 30 nos foram encaminhados a seguinte solicitação Informação sobre a existência da meia tarifa para comércio e quais os bairros que tem direito à tarifa social como integrantes do poder legislativo nós vereadores temos como função primordial representar o interesse da população perante o poder público por isso através de uma reunião itinerante realizada no Instituto Conservatório em 3 de agosto da qual fomos com o intuito de nos aproximar e ouvir as reivindicações dos moradores locais foi com enorme satisfação que sentimos a grande ação de participação coletiva de uma comunidade que anseia melhorias de grande importância para todos Tenha certeza senhor gerente que essa casa estará sempre junto de vossa excelência com isso para que com isso possamos buscar ações de grande importância que se tornarão pilares na construção de uma valência para todos Atenciosamente Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva Sala Sessões 30 de agosto de 2017 com assinatura de todos os vereadores Em discussão coloco em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão Aprovado Requerimento 294 de 2017 Moção de Aplausos Presidente da Câmara Sr. Tal de Tarso Pereira Correia da Silva A intermédio do vereador David Nogueira nos termos do artigo 147 inciso 1 do Regimento Interno manifesta moções de aplausos e congratulações pelos 70 anos de Alcoólicos Anônimos Justificativa O dia 7 de setembro data magna da cidadania nacional tem um significado ainda mais especial para os cidadãos brasileiros que fazem parte da Irmandade de Alcoólicos Anônimos A primeira reunião de AA no Brasil ocorreu há 70 anos no centro do Rio de Janeiro sendo a maioria composto por profissionais liberais Durante as reuniões de AA seus membros aprenderam a colocar em prática um programa simples de recuperação que requer boa vontade de mente aberta e total admissão da derrota perante o primeiro gole de qualquer bebida que contém álcool um dia de cada vez Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres voluntários vindos de todas as camadas sociais que se reúnem para alcançar e manter a sobriedade o único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber não havendo a necessidade de pagar taxas ou mensalidades essa moção tem o sentido tão somente de homenagear essa instituição internacional que tanto contribui para o engrandecimento social das pessoas que buscam a sobriedade assim assim sendo tenho a certeza de contar com o apoio dos meus pais para aprovação da mesma sala sessões 5 de setembro de 2017 David Nogueira vereador em discussão os vereadores concordam por melhoras como estão aprovado presidente pela ordem só deixar aqui a franquear aqui para que os vereadores se sentirem à vontade para que possam assinar o requerimento requerimento 295 de 2017 senhor presidente da Câmara vereador Saulo de Tarso vereador David Barbosa Logueira venha presente com excelência na forma regimental requer informações junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre a existência de projetos ou planejamentos a serem implementados para a utilização da usina de reciclagem de lixo municipal que se encontra inutilizada e abandonada justificativo pude verificar visitando as instalações da usina que o local está abandonado e inutilizado atualmente todo o planeta busca meios sustentáveis de manutenção das relações ambientais por aqui salta aos olhos a triste situação de nossa cidade que não possui nenhum planejamento estratégico para a política de meio ambiente a usina de reciclagem além de ser um vetor de melhoramento ambiental pode ser mais uma fonte de aumento de receitas através do ICMS verde podendo ajudar também a diminuir sensivelmente os custos do contrato de transbordo de nosso lixo hoje levado para a cidade de Vassouras assim é importante para a cidade de Valença que tenhamos políticas ambientais estratégicas e alcançarmos uma cidade sustentável e melhor para as futuras gerações sala de sessões 5 de setembro de 2017 David Nogueira vereador coloco em discussão passo a votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado requerimento 288 de 2017 sentiu seu presidente da câmara a vereadora Michele Cabral ou suas atribuições na forma ambiental requer o encaminhamento do presente requerimento à secretária municipal de saúde Soraya Furtada Graça solicitando informações a secretaria de saúde recebe incentivo financeiro de modalidade 1 referente ao custeio das equipes de saúde da família ESF destinado ao atendimento da população residente em assentamentos ou remanescentes de quilombos reconhecida pelo ministério da saúde como áreas especiais vou reformular excelência porque o requerimento vem em forma de pergunta a informação solicitada é a seguinte se a secretaria de saúde recebe o incentivo financeiro de modalidade 1 referente ao custeio de equipe de ESF destinado ao atendimento da população residente em assentamentos ou remanescentes de quilombos reconhecidos pelo ministério da saúde como áreas especiais justificativa ilustríssima senhora secretária trata-se de um pedido de informação da comunidade residente no quilombo São José no estrito de Santa Isabel do Rio Preto e recebe atendimento de uma UBS improvisada implantada na escola local uma vez que o ESF de Santa Isabel é distante e ainda existe dificuldade de transporte para os mesmos que se desloquem até o referido estrito além disso os moradores que relatam que o quilombo chega a ficar sem atendimento médico por longos períodos recebem apenas o suporte da agente de saúde o incentivo financeiro destinado às áreas especiais está descrito na portaria número 2920-2008 o artigo primeiro parágrafo segundo dessa forma vem o nome de todos solicitar o exposto acima sala sessão 5 de setembro vereadora Michele Cabral por fim coloco em discussão passo a votação os vereadores concordam permaneçam como estão para aprovar o requerimento da vereadora Michele Cabral indicação 400 de 2017 recentíssimo presidente da câmara vereadora Fabiane Vasconcelos requer que seja enviada a presidicação ao prefeito Fernandinho Graça para a revitalização da travessa geral da Fonseca no Instituto Conservatório conhecido como rua do meio ou rua de lazer importante ponto de frequentação de turistas e de utilização pelos próprios moradores essa travessa necessita de reforma dos bancos pintura do meio fio arborização floreiras e manutenção da estátua do ceresteiro é nesta rua o visitante conservatório é nesta rua que o visitante conservatório desperte-se no domingo em clima de festa assistindo e participando da solarata nesse sentido requer a presente de cação plenário Pedro Gomes Fabiane Vasconcelos indicação 401 de 2017 excelentíssimo seu presidente da câmara o vereador Saulo de Tarso infra subscrito no uso de suas atribuições alegais na forma de mental requer que seja enviado a presente indicação ao prefeito Fernandinho Graça para que o mesmo viabilize junto à secretaria responsável a mudança no sentido do trânsito na rua Teófilo dos Santos Beco das Viúvas na Barra Aparecida foto sem anexo nas ruas Teófilo dos Santos e Eduardo Pereira demonstra que ambas têm o sentido único e acesso para a avenida Silvina Borja Graciosa sentido sendo assim uma mudança no sentido da rua Teófilo dos Santos no Beco das Viúvas foi necessário considerando o grande fluxo de veículos que poderiam ganhar tempo e percorrer uma distância menor como também reduzir o fluxo em um bom trecho da rodovia 145 Alença Barra do Piraí com retorno em frente ao CVT rua Nossa Senhora Aparecida Os municípios e também moradores daquela localidade argumentam que justificam que a necessidade de correção do trânsito local uma vez a retomada não precisarão dar enorme volta para ter acesso à rua da Aparecida João Dias e retorno ao centro beneficiando todos que passam no local certo que o poder público dará maior atenção a essa reivindicação atenciosamente em nome dos votos destino e consideração da sessão 25 de setembro da sala Luitácio Pereira Corrida Silva e o vereador Indicação 402 de 2017 Presidente da Câmara a vereadora Michele Cabral requer o envio da presente indicação à secretária Soraya Portada Graça solicitando que encaminhe a vigilância sanitária um pedido de fiscalização nos estabelecimentos comerciais principalmente o de gênero alimentício da rua Rafael Januzzi que não estão fazendo a destinação correta do lixo proveniente do seu comércio justificativa entendendo a solicitação dos moradores da referida rua e também das pessoas que trafegam pelo local solicitando que seja tomada as devidas proibidências pelo órgão fiscalizador conforme a foto que segue o anexo o acúmulo de lixo vai trazer um universo transforme pois além dos comerciantes não estarem cumprindo com as normas de destinação do resíduo solo comercial os mesmos ainda estão colocando o lixo na rua fora do dia horário de coleta sabemos que o acúmulo de lixo é um caso de saúde pública podendo atrair para o comércio e residência incertos e roedores dessa forma em nome de todos solicitar o exposto acima 5 de setembro Michele Vieira Cabral da Silva indicação 403 de 2017 vereador Marcelo de Santos Abel requer o envio da presidificação ao prefeito Fernandinho Graça e a secretária Soraya Furtado da Graça no sentido de solicitar a possibilidade de reativação do SAMU no distrito de Santos Abel porém a distância entre o distrito de Santos Abel e o distrito já fez com que perdêssemos alguns amigos por conta da falta do SAMU que com os procedimentos necessários podem salvar muitas vidas reconheço o excelente trabalho realizado por essa secretária no empenho da secretaria em resolver os diversos problemas que envolvem a saúde do nosso município motivo pelo qual elaborei a presente indicação na certeza que o assunto merecerá especial atenção desde antes de meus agradecimentos Marcelo Moreu de Oliveira Marcelo Santos Abel indicação 404 2017 excelentíssimo seu presidente da Câmara vereador Marcelo Moreira Marcelo Santos Abel solicita a vossa excelência ouvido o plenário a forma regimental ouvido a presença indicação excelentíssimo seu prefeito Fernandinho Graça para que viabilize a instalação de lixeiras de coleta seletiva nas escolas praças rodoviárias e demais locais públicos do direito do distrito de Santos Abel a instalação de lixeiras destinada a coleta seletiva em locais públicos escola e praça rodoviária ou seja em pontos de maior concentração de circulação de pessoas terá um sentido educativo constante principalmente nas escolas uma vez que fixará na mente das crianças a consciência e necessidade de reciclagem de lixo na salvaguarda do meio ambiente frisa-se que paralelamente à instalação das lixeiras de coleta seletiva deverá ser realizada uma campanha educativa orientando quanto à utilização correta das lixeiras destinada a coleta seletiva uma vez que tal medida viabilizará a reciclagem de materiais deverá ser seguido o padrão de cores estabelecidos pois cada tipo de lixo é representado por uma cor específica conforme instituído pela resolução número 275 do Conselho Oceano e do Meio Ambiente a colocação das lixeiras permitirá um aumento da conscientização da população sobre a importância de separação do lixo implementando assim um trabalho de cidadania na certeza que a situação merecerá especial atenção à sua excelência desde já antecipo meus agradecimentos e renovo meus protestos e consideração sala de sessões Marcelo de Santos Abel indicação 405 vereador Marcelo de Santos Abel solicita a vossa excelência ouvir do plenário de forma regimental ouvindo a preindicação ao prefeito Fernandinho Graça no sentido de verificar a possibilidade de implantação de uma academia de saúde ar livre com colocação de aparelhos de ginástica com a presença de instrutores do Instituto Santos Abel a indicação visa incentivar a prática de exercício ao ar livre conforme de evitar o sedentarismo e promover a saúde para várias faixas de detalhes uma vez que a prática habitual de exercício ajudará no combate a várias doenças e que grande parte da população não dispõe de recursos para frequentar academias particulares portanto faz necessário a ajuda do poder público disponibilizando a população no local adequado e com uma estrutura básica com aparelhos de ginástica bem como a presença de profissionais para orientação evitando assim os riscos inerentes a tal prática academia de saúde ao ar livre a beneficiar pessoas de várias faixas etárias e ainda contribuirá para o bem-estar físico e mental melhorando a qualidade de vida dos munícipes na certeza de que o assunto merecerá especial atenção de vossa excelência desde já antecipo meus agradecimentos renovando meus protestos de estima e condenação Marcelo Morel de Oliveira vereador Marcelo de Santos Sabel campeão de orientação campeão de orientação de orientação 406 de 2017 o vereador signatário no uso das atribuições que lhe confere o artigo 123 requer o envio da pre-indicação ao prefeito Fernandinho de Graça indicando-lhe que viabilize através de departamento competente o entupimento em toda extensão de um bueiro localizado na Travessa Mitra em frente ao número 20 no bairro de Fátima justificativa então a indicação se vai necessária pois segundo os atos moradores em apelido de chuvas fortes o citado o bueiro transborda e invade as casas causando transtornos e proliferação de doenças sala sessão de 5 de setembro de 2017 Rafael Oliveira Tavares vereador professor Rafael indicação 407 vereador professor Rafael requer o envio da pre-indicação ao prefeito Fernandinho de Graça indicando que viabilize através do departamento competente conserto da maçaneta da porta de vestiário e ainda a colocação de uma área de contenção próxima ao local onde ocorreu vandalismo na quadra do Jardim Valença a indicação foi necessária no intuito de inibirmos atos de vandalismo no local de lazer prática esportiva dos munícipes sala sessões 5 de setembro de 2017 Rafael Tavares vereador professor Rafael presidente deixa eu fazer um pedido pela ordem vereadora Fabiane também o grande engajamento no bairro solicitou e gostei também que ela assinasse junto comigo o requerimento por conta do ato de vandalismo que aconteceu na quadra do Jardim Valença então queria solicitar que ela assinasse junto comigo sim pela ordem na verdade o que acontece uma obra do poder público menos de 15 dias de obra vamos dizer assim reinaugurada a quadra com todo equiparado que a secretaria de esportes na figura do Rombo deu ao bairro e mais uma vez aí esses vandalos acho que tem que ter mesmo a conscientização entendeu a quadra não tem nem um mês e já teve aí ações de vândalos 15 dias em torno de 15 dias pela ordem seu presidente mais uma vez se reforça a necessidade do cumprimento da minha indicação que fiz na sessão anterior na manutenção da guarda municipal na quadra se não tem 15 dias já aconteceu isso você vai ver daqui a seis meses se não tiver a guarda lá nem tela vai ter mais naquilo deixa eu só corroborar e aí a gente já uma grande mobilização nós já descobrimos que foi um morador de rua com bêbado pra ele entrar lá dentro e não é só pela questão da maçaneta aí a gente já pensa numa política pública pros moradores de rua pros usuários de álcool pros problemas de saúde mental e é fundamental que o prefeito municipal possa entender eu já falei com o comandante da guarda de uma ação estratégica que agora foi uma maçaneta amanhã vai ser a lâmpada depois eles vão estar fazendo atos libidinosos dentro lá então que se liga de alerta pra gente conscientizar não só a população mas o poder público sobre a questão de uma política pública pro morador de rua e pra questão de saúde mental então agradeço o presidente e a vereadora Fabiana por assinar conosco a indicação obrigado presidente segue a sessão indicação 408 de 2017 excelentíssimo senhor presidente da câmara o vereador David Nogueira requer o envio da presente indicação ao secretário municipal de meio ambiente para que este indicando-lhe que este promova o melhoramento reforma e promova investimentos no viveiro municipal com reforma imediata das telas em instalações e ainda a aquisição de sementes imudas justificativa pude verificar visitando as instalações do viveiro municipal que o local está abandonado e inutilizado e precisa de reformas e melhoramentos básicos atualmente todo o planeta busca meio sustentável manutenção das relações ambientais e por aqui salta os olhos a triste situação de nossa cidade não possui nenhum planejamento estratégico para político meio ambiente o viveiro municipal além de ser um vetor de melhoramento ambiental pode ser mais uma fonte de aumento das receitas através do CMS Verde as mudas lá disponibilizadas podem servir para distribuição em toda a nossa cidade e ainda fomentar o reflorestamento urbano assim é importante para a cidade de Valença que tenham políticas ambientais estratégicas para obtermos uma cidade sustentável e melhor para as futuras gerações salas de sessões de 5 de setembro David Nogueira vereador indicação 409 vereador Fábio Antônio requer a presença de indicação sendo enviada ao secretário de serviços público Carlos Henrique Machado solicitando que seja criada uma rotatória na confluência das ruas Leão Mofron e Silvino Silva em frente ao bar do Délio no bar de Valença justificativa no local o trânsito de veículo intenso e a criação dessa rotatória vai melhorar o fluxo do trânsito e evitar acidentes que são frequentes sala de sessões 5 de setembro Fábio Antônio Piri Joa então agora vamos passar pelo uso da tribuna dos senhores e senhoras vereadores o primeiro a fazer uso da tribuna é o vereador David Nogueira professor Boa noite Boa noite Boa noite presidente mesa senhores vereadores companheiros que aqui estão presentes nos dando sustentação para que essa reunião possa ocorrer de forma mordeira assembleia pessoas que vêm nos visitar aqui partilhar um pouco das ideias que essa câmara dispõe para o melhoramento da nossa cidade separei quatro temas aqui para falar vou tentar ser o mais objetivo possível primeiro de todos falar aqui do dar os parabéns aqui a prefeitura por ter promovido amanhã o pagamento da metade do décimo terceiro a parte dos servidores na última na última sessão usei essa tribuna aqui solicitando algumas informações ao prefeito para que ele pudesse orientar e trazer um pouco mais de calmaria aos servidores com relação ao pagamento e a gente sabe da situação difícil que a prefeitura vem enfrentando e tais situações precisam ser enfrentadas com coragem e não é à toa e não é de outra forma o prefeito vem enfrentando com muita sobriedade com muita sinceridade a situação financeira do município e amanhã vai viabilizar o pagamento de metade do décimo terceiro a mais uma parcela dos servidores dizer que política pública se faz dessa forma com seriedade e da mesma forma que essa casa aqui ninguém pratica politicagem tenho visto da mesma forma da parte dele a seriedade na condução dos serviços públicos não podia esperar outra coisa segundo passo vou falar rapidamente dos meus requerimentos e minha indicação quem me acompanha pelo facebook pode perceber que eu fui visitar o viveiro municipal e as instalações da usina de reciclagem de lixo e para minha tristeza a usina encontra-se parada abandonada e se tornando mais uma sucata pública lá em cima na enxacrinha ali depois de morada do sol na época veio até o Gabriel pensador para inaugurar quem não se lembra ele veio foi feito um oba-oba lá mas hoje devido a motivos que eu solicitei no requerimento essa eu vou até espero a resposta para que a gente entenda um pouco toda essa sistemática da não utilização dessa usina em tempos atuais tão relevantes quando se fala tanto de sustentabilidade e de preservação meio ambiente por favor vereador Celcinho obrigado pela parte vereador eu queria só que você me informasse se tem alguma firma funcionando lá dentro ainda porque lá se eu não me engano tem mais de 15 terrenos lá que lá poderia ser apesar que está tudo parado entendeu mas poderia doar para fazer algumas indústrias lá naquela área lá que lá é bem grande está tudo parado lá é tem uma indústria de telas uma empresa de telas funcionando lá eu até peguei algumas informações hoje eles empregam 30 pessoas mas o que eu gostaria de saber é o seguinte como já está instalada lá e existe um espaço bem grande para atuação tanto da indústria como da usina saber porque se está instalada a indústria e não vai se utilizar a usina tem direito que o equipamento se coloque em outro lugar então assim o que eu tenho requerido é o seguinte qual é a estratégia a ser utilizada ali porque o que não pode é ficar parado daquele jeito sucateando porque isso caracteriza até improbidade administrativa então a empresa que está lá ela gera divisa gera renda mas eu acho também que concomitantemente existe espaço para a usina ser utilizada lá isso diminuiria inclusive o transbordo do lixo diminuiria o valor do contrato então eu acho importante que a prefeitura possa pensar algumas políticas estratégicas nós estamos em tempo de IPPA nós estamos em tempo de lei orçamentária nós estamos em tempo de se pensar em planejar então eu acho que por isso que é o meu requerimento de outra parte fiz uma indicação sobre o viveiro que também que também está lá e está abandonado viveiro junto com o Pedro presidente do conselho de meio ambiente nós estamos implementando um projeto de reflorestamento urbano e de pomares urbanos para ocupação de áreas públicas e vamos tentar usar o bairro São José Palmeiras como piloto para o projeto eu quando fui para o bairro cada casa tinha uma árvore na frente mas devido a falta de orientação técnica as árvores com raízes superficiais quebravam os passeios e as pessoas foram tirando as árvores então a gente vai tentar fazer um reflorestamento do bairro São José Palmeiras e Spala 1 e o viveiro vai ser de importância de suma importância para que a gente consiga as mudas de forma gratuita em parceria com a orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente então estou pedindo aí ao prefeito um pouco mais de atenção nesse sentido nas políticas de meio ambiente já foi feito um convite ao secretário Paulo para que ele venha aqui usar a tribuna essas questões também vão ser abordadas na visita terceiro requerimento foi de moção de aplauso ao qual franqueei para todos os nossos companheiros da UAA Valença tem vários grupos de UAA o grupo UAA em todo o país internacionalmente promove um trabalho social de recuperação de pessoas formidável talvez seja o único movimento associativo que funcione de forma efetiva sem qualquer briga sem qualquer tipo de discussão ou contrariedade ter em vista a metodologia implementada pelo UAA então merece toda a nossa atenção na próxima semana vou entrar com um projeto de lei aqui de lei ordinária que vai promover o mês inteiro de setembro como mês de combate ao alcoolismo e prevenção que vão prever algumas políticas públicas para que esse mal possa ser diminuído para as pessoas que não conseguem manter a sua solidariedade por fim mais uma vez parabenizar o prefeito Fernandinho Graça pela sensibilidade de atendimento a uma indicação minha no envio do projeto de lei número 34 que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos aposentadoria para os servidores públicos que possuem deficiência isso aí é uma briga desde quando fui diretor de benefícios do Previo Valença e essa aposentadoria ela vem de encontro a uma necessidade já regulamentada pelo Estado do Rio já regulamentada pela lei federal e que vai é uma das medidas de prevenção a grande demanda de ações judiciais que toda administração pública sofre me lembro que num pronunciamento recente do prefeito ele ainda mencionou que os arrestos judiciais tem sido um calo um calcanhar de Aquiles para a manutenção da saúde financeira do município políticas públicas como essa as demandas judiciais fazem com que a sanabilidade das finanças municipais possam andar de forma equilibrada então houve essa sensibilidade do prefeito e eu dou os parabéns a ele por promover mais uma vez políticas públicas que são simpáticas aos servidores públicos sou servidor público municipal não canso de falar isso vou defender até o meu último dia aqui nessa casa a políticas públicas voltadas para o servidor público então fica aí meu agradecimento pela sensibilidade ao prefeito Fernandinho Graça a toda a equipe da procuradoria do município doutor Márcio Petrillo doutora Tatiana Paz tá ok? Forte abraço a todos boa semana retornaremos aí semana que vem aqui na tribuna para que a gente possa sempre manter essa hora da virada aí em dia tá certo? muito obrigado queria parabenizar o vereador David Nogueira pela iniciativa que eu vejo que Valencia é uma cidade muito pouco arborizada e em outros tempos as árvores que as pessoas plantavam nas frentes da sua casa que era uma amendoeira e a amendoeira ela crescia com muita raiz e arrebentava muitas calçadas eu plantei na frente da minha casa vai aqui uma ideia que as árvores é uma árvore que dá sombra e que não atinge a calçada não arrebenta a calçada porque a raiz dela é um pião que ela desce ela não remifica é um pião que é a pata de vaca então vai aí só uma sugestão e a pata de vaca é uma árvore muito bonita também então parabéns o vereador David Nogueira pela pela iniciativa próxima a fazer uso da tribuna a vereadora Fabiane Medeiros da Silva Fabiane vai se conselhar os bom boa noite a todos boa noite presidente meus colegas o que me traz aqui hoje rapidamente está pontuando aí com vocês com muito pesar a gente fiz esse requerimento aí nessa moção de pesar aos familiares e amigos as pessoas que conviveram com a Adalto Travalha eu tive a oportunidade de estar convivendo inclusive passou passei com ele o momento mais feliz de muitos na minha eleição ele que fez questão de fazer a gravação dos meus agradecimentos então é com muito pesar aí que a gente perde essa voz essa figura aí na comunicação de Valença e meu segundo requerimento também é de uma importância apesar de nós já termos colocado no requerimento conjunto do distrito conservatório mediante a nossa cama itinerante os moradores que utilizam aquela mina que é aí uma uma prática reiterada aí dessa busca da água na mina eles pedem mesmo com veemência que a mina não seja desativada da Zuma de Figueiredo então entrei com esse requerimento especificamente para que isso não ocorra bom e na minha indicação que seja recuperada a Rua do Lazer rua de conservatória né que não tem como é visitada por inúmeros turistas é nossa é do distrito precisando aí dessa manutenção que nesse momento ela encontra-se tomada de espada de São Jorge na verdade flores né que na verdade conservatório tem essa essa característica tá tomada de espada de São Jorge na verdade flores inclusive os moradores né estão dispostos a estar aí em conjunto com a prefeitura ajudando aí prefeito a fazer essa manutenção ali na Rua do Lazer bom e também é deixar também o meu pesar aqui registrado com relação a esse vandalismo das obras executadas porque eu acho que nós vereadores estamos aqui para fiscalizar ombreado com o prefeito pedir indicar requerer né e na verdade temos também que ter essa posição de fiscalizar todo o bem público porque seja a quadra do Jardim Valença estão entregues lá aos moradores né meus pais são moradores do Jardim Valença eu fui criada naquela quadra então seja ela seja onde for uma obra entregue né do Poder Executivo aos moradores utilizada por todos né porque é um banho público é o bem do município seja localizado em qual bairro que seja é de todos temos sim que fazer esse posicionamento de estar conscientizando e pedindo e implorando e mesmo que seja através de guarda municipal presente que se faça seja ela seja o Jafariz né que tão brilhantemente brilhou na festa da glória já temos também reclamações tá aí o prefeito atendendo e tá vendo já tá lá a equipe de zoonose já teve presente naquelas águas estando aí fazendo essa atenção então eu acho que nós também né a medida que pedimos que indicamos que fiscalizamos nós temos também que ter posicionamento aí de estar ajudando a fiscalizar e estar sempre presente aí junto com o prefeito tá bom boa noite obrigado 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 vereadora Fabiane Vasconcelos Próxima fase da tribuna é o vereador Fabio Antônio Boa noite senhores vereadores a mesa assistência internados pela rede funcionários da casa eu vou ser fazendo três comentários breves e depois vou entrar no assunto que me traz na tribuna na noite de hoje uma primeira colocação já graças a Deus atendida foi a situação vereador do presidente que abordei junto aquela reunião da Câmara Municipal diga-se de passagem altamente produtiva objetiva com o norte a ser seguido e enfim e o primeiro a primeira colocação que fiz lá nas minhas três colocações a primeira já foi atendida que é o serviço do Zé Augusto já fazendo a recomposição dos pés de moleque desde ontem hoje já executou já está na rua das flores na rua de Santo Antônio enfim é uma é uma garantia maior que temos numa recomposição daquelas pedras centenárias de maneira de maneira com responsabilidade de maneira certa recolocada eu quero te parabenizar porque pela sua iniciativa naquele dia do Zé Augusto eu conheço o Zé Augusto conheço o trabalho do Zé Augusto é extremamente profissional tenho certeza que o serviço vai ficar muito bom e mais importante vereador é que o Zé Augusto a firma dele é de Valença isso enriquece mais ainda o seu pedido parabéns é isso aí e aí você quando tem isso você tem uma pessoa como você mesmo disse vereador Pedro recolhendo os impostos enfim o município arrecadando gerando emprego e renda com os moradores locais então eu fico muito satisfeito porque o primeiro ponto já foi atendido o segundo ponto amanhã eu já tenho uma reunião com uma das pessoas que está em negócio com a empresa Xon para regularizar a moradia da dona Andrelina que ocupa a casa então é um segundo ponto o segundo ponto atendido e o próximo nós estamos esperando estamos já em direção ao outro chameiro da Guarani para atender aquela comunidade que está esperando há muito tempo o serviço público atuar no bairro que eles residem eu gostaria também de fazer aqui uma um elogio a colocação da vereadora Fabiane na hora que ela se retrata a uma rua que gera como digo sempre emprego e renda dentro do distrito de conservatória a gente fica Fabiane às vezes não entendendo bem não só não o prefeito que o prefeito eu vejo a boa vontade a presteza que o prefeito tem com todos os vereadores que vão lá com requerimento com indicações pertinentes agora a gente não entende de repente é a administração a gestão local do distrito não é crítica não mas parece parece que a gestão local eu não sei se eles almejam chegar ao legislativo mas isso aí é da pessoa mas ele não precisa as pessoas não precisam ter assim repúdio quando chega um vereador que está colaborando com o prefeito municipal quando às vezes um vereador ele vai lá ele visita uma execução de algum pedido que ele tenha feito isso aí parece que está criando um constrangimento na gestão local do distrito e a gente não entende o porquê porque nós somos parceiros do prefeito eu tanto sou parceiro do prefeito que está aqui desde junho antes do recesso eu me coloquei à disposição eu me coloquei à disposição para doar toda a madeira vereador Saulo toda a madeira que agora essa semana eles colocaram nos banquinhos da praça da rua do Dorremi na rua do Ceresteira através do Geraldo Fonseca está doado e continua doado do Poder Público Municipal toda a madeira para recuperar a reguinha as reguinhas da praça Catarina Quadro porque cada um vereador tem um perfil de atuação tem vereador que tem um perfil de atuação de enfim agora esse vereador gosta por natureza própria de praticidade então quando você tem alguma coisa a oferecer a doar a iniciativa pública sempre tem que ser vista por um gestor de cabeça aberta que quer o melhor do município como prefeito municipal agora não pode esbarrar não pode esbarrar na vaidade não pode se esbarrar no na preocupação de um pleito eleitoral em 2020 que 2020 está para vir está para vir se constrói agora é bíblico é bíblico vereador Marcial se planta e se encolhe e é isso e outra atitudes tomada de coração aberto e alma limpa pode ter certeza vereadora o seu sucesso que a senhora teve e terá é porque age de maneira clara de coração aberto errando pensando que está acertando é isso é o bem intencionado agora o mal intencionado o invejoso o que fica com a picuinha ele fica andando em esteira porque ele não chega a lugar nenhum ele vê a caravana passar e aí fica e agora falando em vê a caravana passar eu vou abordar o tema chave que tive aqui hoje infelizmente eu vou abordar esse tema hoje aqui ele já ele já deveria ter passado por essa casa legislativa ele já deveria ter cumprido seus trâmites normais nessa casa legislativa eu estou falando no svo no serviço de verificação de óbito dentro do município de valença existe dentro da casa é direito é legítimo uma interpretação diferenciada mas essa interpretação ela tem que ter uma decisão ela tem que vir para plenário o plenário no legislativo é soberano ele vota ele ultrapassa um parecer de comissões isso é regimental isso não é aqui isso é na assembleia legislativa dos estados isso é no congresso nacional o plenário repito é soberano agora hoje falei com o vereador presidente Saulo Correia eu tive uma reunião de 45 minutos com o prefeito Vicente Guedes sabe o que vai acontecer lá doutor Getúlio o Soneira vai entrar com o mesmo projeto de lei o mesmíssimo projeto de lei porque o doutor Vicente prefeito prefeito doutor Vicente Guedes pegou o telefone e ligou para a dona Sandor Nelas ligou para o doutor Celso chefe das delegacias do interior do estado do Rio e você sabe o que ele escutou dessas duas pessoas vereador presidente que a orientação é essa para conveniar para se fazer uma parceria de cidades um consórcio de cidades para atender o serviço de verificação de óbitos de mortes não letais diga-se assim precisa-se do município estar com uma lei municipal essa lei municipal não saiu da minha cabeça essa lei municipal foi adaptada equacionada para o município de Valença porque ela já existe em Petrópolis o serviço que eu estou buscando para o município de Valença e que correntes de picuinha política não deixa andar estar vigente em municípios do nosso estado atendendo a população mais humilde atendendo casos como esse que o vereador presidente citou de um rapaz que infartou no açude da concórdia é justo eu pergunto a você que me escuta é justo você não ter direito de velar um ente querido é justo nós termos uma iniciativa que eu levantei essa bandeira na legislatura passada levei por quatro ou cinco vezes vereador presidente está aqui que eu falo na frente dele quero vereador que o senhor me desminta que a doutora Sandra Ornelas falou que ia me passar está gravado no meu e-mail para eu adequar a lei para essa lei servir os valencianos que tem seus entes sendo necessário levar para 393 mas Rio das Flores com avaliação do departamento jurídico procuradoria jurídica da câmara municipal doutor Jorgin Jorge Borboleta que todos conhecem não é leigo não ele não é burro não e ele viu que não tem erro na lei o Soneira vai fazer Rio das Flores vai se adequar e se Deus quiser sinceramente vereador presidente eles vão conseguir conveniar junto a FAAR onde eu deixo meus agradecimentos do doutor José Rogério que está de braços abertos esperando isso vingar mas parece que não tem que ser indicação mas a indicação junto ao governo do estado agrado agrado a alguns agrado a alguns que não estão preocupados no serviço ser prestado valenciano eles estão preocupados em não dar projeção política ao autor da iniciativa mas não tem problema o autor da iniciativa aqui que buscou a Secretaria de Segurança Pública que trouxe em reunião com a presidência da FAAR está buscando infelizmente levando não levando o serviço para o município vizinho de Rio das Flores porque lá sim a lei vai andar o projeto de lei vai andar em caráter de urgência o prefeito já está com a boca aberta e a FAAR vai fazer vai ofertar o serviço em menores proporções porque o município vizinho ele é menor do que o nosso é lógico mas vai ter o serviço para os seus munícipes infelizmente mas podem ter certeza que não é com a primeira pancada que ele derruba essa pessoa aqui eu sou acostumado eu repito muito doutor Getúlio que eu não sou gordo sou um camarada até magro mas meu couro é grosso ele aguenta pancada ele aguenta esbarro e no que eu acredito nossa senhora da parecida de sagrado coração me fortalece e eu chego ao objetivo final para o bem do valenciano para o bem de quem está me escutando ou conhece alguém que já ficou por um infarto às vezes caído numa calçada por 12 13 18 horas para ser removido para o IML da 393 sendo que a gente pode ter o serviço aqui com a fundação parceira com os médicos legistas do estado já credenciados na folha de pagamento do estado residente em Valença enfim mas parece que que isso aí não comove mas enquanto isso eu estou eu estou lutando vereador eu estou te ouvindo atentamente e passei duas situações muito complicadas e a última o senhor lá na na propriedade do Fernando Miguel que ele mora na casa da irmã e ele todo dia fazia o itinerário de pegar o leite quando ele chegou na porteira ele infartou e ali ficou quando a a cunhada chegou achou que ele estava passando mal ele já estava ela já percebeu o que tinha acontecido e assim eles tomaram o caminho e foram a Rio Preto e foram e a nossa sorte o doutor Romulo é médico e por se trocar até lá assim mesmo a funerária foi pegá-lo às 15 horas você imagina ele ficou de 7 horas até 3 horas da tarde isso numa situação que já tinha uma solução agora imagine vossa excelência se nós não tivesse se o doutor Romulo não fosse médico dele eu nem sei que hora que ia pegar aquele corpo lá sem contar o outro que morreu do lado da cachoeira que o doutor Saulo subiu um morro lá de não sei quantos metros que eu fiquei até pelo meio do caminho 8 horas da noite e a nossa preocupação maior era a enchente porque eu estava em período de chuva e se se chovesse à noite a água ia carregar o corpo então a gente enfrenta situações muito difíceis e mais ainda a família que fica naquela apreensão então vereador estou contigo nessa situação e isso precisa ser resolvido e se essa matéria está nessa casa ela precisa de uma decisão rápida porque a população não pode esperar essa situação persistir e pessoas menos favorecidas passarem dificuldade na hora que seus entes queridos partem dessa por uma melhor e só para concluir vereador presidente e aí o que eu falo enquanto isso nós vamos discutindo se é projeto de lei ou se é indicação concede uma parte vereador eu presidente a gente esteve junto na 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 legislatura passada a gente viu o vereador o Fábio Antônio vem brigando por isso para o município eu também Fábio Antônio a gente conversa ali fora também não entendo porque que às vezes essas coisas travam porque é para o bem do nosso munícipe então eu sou do partido eu acho que a gente tem que verificar aqui presidente o que a gente pode fazer assim como o Rio das Flores e botar a coisa para andar né eu até estou trabalhando num assunto que tem a ver porque hoje acontece o seguinte o vereador Pedro Graça deve passar isso para a P1 vocês em conservatório a gente passa a Sanzabel falece um parente e aí ou é dia de semana ou é final de semana tem que vir um familiar direto de primeiro grau do falecido e em Valença tirar uma guia de sepultamento tirar o guia de estado de óbito para chegar lá e enterrar o seu ente querido eu na minha visão acho um absurdo porque com o e-mail hoje tantas ferramentas que a gente tem hoje para tentar agilizar isso aí é um momento tão difícil para os familiares né poderia-se abrir uma exceção de repente num final de semana que esse procedimento fosse ele tramitasse via e-mail com cartório eu estou vendo isso já estou tentando resolver essa situação porque acontece justamente no final de semana então o que que acontece tem que sair a família de lá vir aqui as famílias nem sempre todo mundo tem um carro então tem que contar com a boa vontade de um amigo fazer o familiar aqui que já está sensibilizado com tudo aí fica esperando ali 4, 5 horas para pegar uma guia de um atestado de óbito uma guia de sepultamento para chegar lá e entregar ao coveiro para entregar esse ente querido então na minha cabeça hoje né volto a falar com o e-mail com tantas coisas poderia-se abrir uma exceção é onde a gente está tentando chegar nesse estudo aí de tentar viabilizar isso aí no primeiro dia útil a família depois que já enterrou já passou um pouco aquela dor viesse aqui na sede do município para resolver essa situação então é um outro problema né que a gente passa a gente vive isso que tem a ver com um assunto tão importante quanto esse né as pessoas levam né aconteceu também em São Isabel o rapaz não tinha documento nenhum ficou praticamente 12 dias lá na geladeira em Barra do Piraí que aí o juiz deu o despacho que podia fazer o seu sepultamento aí a subprefeitura foi e fez obrigado eu só eu acho que essa casa tem que enfrentar esse assunto pelo que me chegou aqui isso está na comissão eu acho que a comissão tem que enfrentar esse assunto e a gente não pode ficar sentado em cima de uma situação mesmo que seja um parecer negativo ou positivo isso vem a plenário e os vereadores votam de acordo com a sua consciência com o seu coração o que não pode é a gente ficar com esse assunto pendente guardado e as coisas não acontecerem que isso fica ruim para casa boa noite a todos próximo a fazer uso da tribuna o vereador Marcelo Moreira de Oliveira presidente eu não vou fazer uso da tribuna mas eu gostaria aqui de aproveitar esse momento rapidamente agradecer o nosso prefeito porque na sexta-feira graças a Deus resolvemos o problema do fechamento da agência do Correio de San Isabel veio na prefeitura o seu Kleber Machado que é o superintendente dos Correios do Rio de Janeiro com a sua equipe aí sentou realmente o prefeito eu e o seu Kleber falou que realmente o campo político ajudou um pouco né e foi bom os deputados ter procurado né o cunho político mas face a estrutura orçamentária do Correio hoje que sofre um déficit não tinha como né ele não tinha respaldo pra manter a agência aberta a não ser que tivesse uma parceria com a prefeitura e de pronto emprego o nosso prefeito é ofereceu essa parceria ofereceu de arcar com esse pagamento desse aluguel pra que não fosse fechado a agência do Correio de San Isabel é fizemos um outro pleito lá em relação ao carteiro que hoje nós não temos há três anos que nós não temos carteiro em San Isabel né esse problema é problema chega a ser ínfimo face ao fechamento da agência mas logo que que praticamente confirmou que não ia fechar a gente viu ali que não ia fechar a agência realmente é eu fiz esse pleito e o prefeito é vai estudar a possibilidade de tirar alguém do corpo da prefeitura como era feito no passado e colocar para distribuir essas correspondências assim como ficou muito muito bem encaminhado a reabertura dos correios no distrito de Barão de Juparaná né o prefeito ofereceu as estruturas ofereceu ver a possibilidade de pagamento da conta da light e ficou acertado de vir né esse superintendente uma pessoa muito muito educada muito simples muito tranquila seu Kleber Machado que é o superintendente do Correio então realmente isso trouxe uma tranquilidade muito grande do Distrito Santo Isabel e eu não poderia presidente deixar de mencionar esse assunto na noite de hoje obrigado presidente obrigado vereador Marcelo próximo a fazer uso da tribuna é o vereador Marquinhos da Saúde boa noite presidente vereadores assistência quem nos acompanha em casa pela internet eu quero trazer duas notícias presidente que as coisas estão acontecendo a gente vai se inteirando né duas notícias nessa noite uma é sobre o itinerário Valença Juiz de Fora que a empresa útil fazia que eu mencionei aqui que no dia 31 de agosto o DENIT a NTT ia anunciar quem seria a permissionária né que ia atuar definitivamente nesse itinerário e hoje alguns dias para confirmar e hoje em contato direto com a útil com o gerente Bruno ficou confirmado que a permissionária vencedora escolhida pela NTT é a útil a útil que vai continuar fazendo a linha regular só está faltando um detalhe para isso acontecer você que está acompanhando de casa aí vai ser a útil tem um detalhezinho só tem que ser publicado no diário oficial vai ser publicado e assim que for publicado a útil vai voltar a fazer o itinerário então esse é um dos comunicados o segundo comunicado também é uma notícia boa para o nosso município vem lá do Ministério do Esporte Valença foi contemplado professor Rafael você que é da área foi contemplado com três núcleos do programa Segundo Tempo que é do Ministério do Esporte vereador Saulo então Valença vai ser já está sendo contemplada com o Pelc vai ser contemplada com o Segundo Tempo que é um programa que engloba vários esportes engloba investimento gera emprego gera renda no nosso município o município vai ser agraciado com isso aí através do ministro Leonardo Pissiani então o secretário Romulo falando com ele hoje ele me falou que está fazendo tudo a parte burocrática para ver se ainda até o final do ano consegue fazer o processo seletivo para poder acontecer isso então nessa noite é isso que eu iria trazer a recomendação para vocês eu não posso deixar de falar o vereador que usou a tribuna anteriormente falou sobre SVO eu também vou usar para falar desse caso SVO vai ser um serviço muito útil para o nosso município muito útil mesmo Marcelo citou nós que somos de distrito às vezes temos esses casos o vereador Saulo Beiler é médico ele que muitas vezes vai atestar casos de pessoas que infartam geralmente é um infarto que é uma coisa fulminante e não se tem contato para fazer mas o que acontece com a legalidade do SVO existe uma questão a gente quando a comissão de saúde fez a indicação do SVO em fevereiro o que aconteceu o município está estudando isso então tem uma questão de números o município tem que ter no mínimo 200 habitantes por isso que falou sobre esse possível consórcio assim como no lixo tem que ter um mínimo de 200 mil habitantes por município para que se tenha o credenciamento do SVO então o município de Valença eu estive conversando com o prefeito e com a secretária está se avaliando a possibilidade inclusive de deixar plantonista então fica a título de informação que está correndo o município tem levado esse assunto adiante só que tem que ter critério por exemplo tem que ter o médico contratado o município que vai contratar ou vai utilizar um de PSF então tem essa questão que está andando é só para a título assim de informação tá quanto a isso né Valença tem necessidade Valença tem uma característica que tem que ser levada em conta nós temos cinco distritos e todos eles distantes no mínimo 27 quilômetros então quando acontece isso num distrito de ter uma fatalidade de uma morte que não seja caso legal de se levar para o IML que é diferente de SVO o SVO é serviço de verificação de óbito o município pode estar habilitado para fazer então é muito importante que a gente leve em questão essa distância esse município gigante que nós temos então isso pode ser um fator que venha beneficiar a criação do SVO o município está avaliando e eu creio que breve vamos ter notícias sobre isso tá bom então é a palavra senhor vereador eu só gostaria de esclarecer duas situações o convênio é feito juntamente com a Secretaria de Segurança Pública do Estado é isso juntamente com a Secretaria é alocado na Secretaria alocado não já fixado na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado em Valença tem três médicos residentes três médicos residentes que pertencem já ao quadro funcional da Secretaria e no mais quando o senhor aborda que tem que ter um médico plantonista esse médico ele vai funcionar junto é dito pela doutora Sandra da mesma maneira que ele funciona junto ao IML ele só não vai se deslocar para o IML ele vai se deslocar para a fundação do André Arco Verde aonde vai estar conveniado porque quando você acontece um crime acontece alguma coisa e é transferido para o IML esse médico também não está lá na base do IML ele sai daqui atrás do caixão atrás do corpo então quando se fala nisso quando eu eu insisto e persisto na situação da legalidade constitucionalidade do projeto de lei é porque eu não estou falando isso da minha cabeça eu estou falando nisso numa situação que já ocorre em Petrópolis é isso mesmo eu estou falando de uma situação que precisou-se da lei para implantar enquanto quando eu falo no consórcio eu falo no consórcio justamente como o senhor falou para engrossar o caldo para engrossar o número de pessoas agora a gente que está na política a gente sabe muito bem que não é um empecilho de ter 100 mil 150 mil ou 200 mil que vai que vai embargar embaraçar um gesto um ato administrativo porque um ato administrativo não tem custo se a prefeitura fizer isso com o custo dela aí sim é iniciativa é vício de iniciativa não tem custo o que eu não estou entendendo é que não tem custo porque o custo que tem o professor Zé Rogério da FAA vai suprir muito obrigado pela parte valeu nessa questão do plantonismo é justamente isso por exemplo se pode ocorrer a morte no final de semana tem que ter o plantonista para ir atestar seja no local essa questão está sendo bem discutida que talvez seja em parceria pode ser a FAA como pode ser um médico que esteja lotado em PSF até isso foi ventilado deixa ele de sobreaviso porque se ocorrer ele pode entrar para poder atestar a morte então era esse questionamento ou seja tem andado esperamos que isso se resolva muito obrigado boa noite gente obrigado vereador Marquinho da saúde próximo a fazer uso da tribuna vereadora Michele Cabral passo a tribuna para o vereador Celso do Bar muito alegre hoje vocês radiante vocês esperem o pronunciamento de Celso boa noite presidente a mesa vereadores e assistência que nos honra mas eu vou começar pelo seguinte vou começar a falar para quem nos ouve para quem está aqui na cama agora sobre que continua a venda ilegal dos ambulantes do nosso município então continua não sei até onde vai é vendendo de um a tudo agora só vendendo vendendo e atrapalhando o nosso comércio da nossa cidade atrapalhando mercados atrapalhando a tudo eu ia chegar mais cedo hoje o presidente nosso presidente conversar com todos os vereadores para ver o que a gente pode fazer sobre aquela capela que está fechada lá no Jardim Valença também a gente poderia fazer uma conversar com todos os vereadores mandar um fazer um documento feito ou requerimento para ver o que a gente pode ajudar para fazer aquela capela voltar a funcionar que ela está fazendo falta quando os inteiros não só eu vou como tenho certeza qualquer valenciano qualquer vereador a gente tem que acompanhar lá do Monte Douro acompanhar o enterro até no Jardim Valença e as vezes as pessoas acham que quem está lá acha que todo mundo já chegou e quando vai ver as vezes não chegou aí não chega lá está acabando de enterrar estou chegando agora mas já enterrou então a gente tem que saber porque que até o dia de hoje essa capela está fechada a gente poderia fazer presidente convocar aqui convidar essas pessoas que prestam serviço na nossa cidade em termos de funerário aí a Pran Valença é a outra quem sabe que elas não façam uma parceria com o nosso com o nosso cemitério lá do Jardim Valença para melhorar aquele cemitério para fazer as gavetas melhorar ampliar aquilo lá porque eu acredito tão cedo no nosso município eles não vão querer fazer outro cemitério mas quem sabe convocando eles aqui convidando eles para vir aqui o dono da Pran Valença tem três que presta serviço na nossa cidade né Lidepran tem então acho que é três é três ou quatro inclusive foi o senhor que fez a indicação para a reabertura do cemitério do bairro Jardim Valença e até agora você já teve resposta não não vem resposta está dentro do prazo então vamos aguardar né vereador e faremos aí eu já tive que seja se for necessário um requerimento em conjunto eu já tive informações pela pela óptica o vereador me dá uma parte por isso que eu luto para o término da indicação permanência do anteprojeto e se tornar requerimento porque a indicação se ele não quiser te responder vereador intuba com certeza porque o requerimento você tem prazo regimental para ser respondido agora e a indicação verdade você vê que um assunto dessa magnitude não tem resposta não tem como então presidente a gente poderia ver essa parte com certeza só uma uma pergunta vereador há quanto tempo que a capela mortuária está fechada lá essa capela está fechada desde o governo passado e no governo passado quando eu fiz essa indicação para querer saber a resposta a a resposta que eles me deram é falta de mão de obra será que até o dia de hoje está faltando a mão de obra para funcionar lá então eu acho uma vergonha então a gente poderia também juntar os dois vereador tentar ver se dá certo de convidar essas pessoas os donos dessas empresas que prestam serviço para ver se dá certo vereador você me concede uma parte com certeza eu acho que nós poderíamos para ajudar até o prefeito nessa situação toda a gente poderia convidar o Vanderlei aqui com a gente em uma reunião nossa informal aqui no seu gabinete presidente o Vanderlei cuida dos dois cemitérios e eu acho que já faz mais de 20 anos que ele trabalha nisso e o Vanderlei pode nos dar muita informação e a gente pode depois conversar com o prefeito e ajudar a resolver essa situação com muita tranquilidade eu acho muito importante o que você falou aí Pedro que o Vanderlei venha porque tem a questão da capela seu pai Saulo que fez aquela capela reformou aquilo sempre funcionou do nada parou entendeu não justifica o pessoal que é enterrado no cemitério do Barroso poxa está sendo penalizado eu mesmo já perdi o enterro porque não consegui chegar a tempo estava num eu fui para lá quando cheguei estava chegando o corpo então é uma capela que facilita tudo é muito bonitinha muito bem organizadinha seu pai fez aquilo para poder justamente atender quem precisa a gente tem que ver isso com carinho tem que realmente conversar isso com o prefeito outra coisa questão do Vanderlei ainda sobre o cemitério por exemplo o cemitério do Rancho Novo eu estive conversando com o Fernandinho com o prefeito na sexta-feira para poder resolver o problema das questões das gavetas que tem que serem feitas lá resto mortal entendeu é isso obrigado o presidente o vereador David também que falou sobre sobre o viveiro que não funciona você vê a gente fomos lá na inauguração 100 mil mudas você vê se nosso município estivesse funcionando quem sabe poderia ter tido essa parceria da prefeitura com o estado e depois ele ajudar o município outra coisa então vou falar sobre asfalto dois gente para vocês que não sabem sete horas da manhã eu já estava acordado mas daqui a pouco recebi um telefonema mas já estava acordado já estava levantado aí recebi um telefonema que os caminhões de asfalto já estavam chegando nove horas estavam no nosso município e hoje para quem não sabe o vereador o nosso vereador presidente foi lá no bairro veio lá acredito que ele está gostando o pai dele o doutor Luiz Antônio também foi lá no bairro veio porque é uma pessoa que todas as obras do nosso município que foi feita pelo estado vocês podem ver todas as obras ele acompanha e dá dá uma guinadinha dá uma luz para a obra ficar melhor ainda então da outra vez foi feito quantas pessoas chegam lá de mim e falam assim pô Selsinho 30 metros de asfalto pô Selsinho 20 metros parece que as pessoas levou a trena para medir quantos metros foi feita então então dessa vez se levou a trena se levou a trena a trena não deu se levar a trena dessa vez a trena não vai dar não porque foi um adianto bom hoje se der bobeira eles estão trabalhando nessa hora eu saí de lá ainda tinha mais de um caminhão de asfalto para se parma ainda aí amanhã sete horas da manhã são 15 pessoas são 15 pessoas da firma que vieram amanhã sete horas da manhã estão esticando a asfalto na que a estrada lá e quem quiser ir lá pode ir lá com certeza é uma obra gente não é minha obra é uma obra que Valença está esperando por isso eu agradeço doutor Luiz Antônio por isso que eu agradeço o nosso deputado estadual André Corrêa que entendeu ele antes antes de eu tomar posse eu conversei com ele enquanto eu falei com ele eu falei que é uma obra de Valença e ele falou comigo a partir do dia de hoje é compromisso de ele pode ir lá ver que está sendo compromisso a da Serra da Glória você veio falou eu falei com ele também que é uma obra que Valença está esperando não é quem mora na passagem não essa obra do asfalto da passagem para vocês que não sabem se você for lá na Barra lá no Rio de Janeiro se você for em São Paulo aonde você for tem morador que já foi que não mora na passagem não mas já visitou o bairro sabe que precisa dessa obra e essa obra tem que ser feita e eu agradeço ao nosso deputado estadual André Corrêa agradeço o pai dele que está sempre lá no Rio ao asfalto da passagem agradeço o prefeito também que está sempre ajudando hoje ele não está em Valença e foi com certeza quem foi no Rio de Janeiro atrás de algumas melhorias para o nosso município mas eu tenho certeza se ele tivesse no nosso município porque eu liguei para ele também cedo ele teria ido lá ver a obra também mas eu tenho certeza não vai não estou dizendo para vocês que semana que vem já se voltou tudo não mas eu tenho certeza que essa obra teve começo veio e vai ter fim agradeço boa noite a todos obrigado Pedro Graz senhores vereadores senhor presidente companheiros da mesa demais vereadores assistência nossos internautas presidente hoje eu visitando lá o bairro do João Bonito e fui na casa da dona Quitinha e ela ela pediu que eu trouxesse aqui os parabéns a essa casa ela não perde uma reunião nossa assiste todas as reuniões e disse que nós estamos trabalhando com firmeza e isso fica assim nos trazendo mais responsabilidade porque não só são as pessoas que estão aqui tem muita gente assistindo essa reunião e avaliando cada palavra que é dita aqui dentro desse plenário então a nossa responsabilidade é grande e fica aqui o meu abraço à comunidade do João Bonito senhor presidente primeiro eu quero eu fiz uma indicação aonde eu pedi ao prefeito a criação de enfermeira nas creches eu fiz algumas visitas em algumas creches conversei com as diretoras com as mães e todo mundo e eu vi a grande necessidade de um profissional de saúde e fiz essa indicação ao prefeito Fernandinho Graça e ele me respondeu entendendo a necessidade de termos uma enfermeira mas que no momento a situação está complicada mas ele coloca aqui na resposta que vai ser avaliada no ano que vem então a gente vai aguardar e fica feliz de receber essa resposta em que o prefeito está imbuído para que as coisas melhorem o nosso município senhor presidente também eu quero aqui fazer um agradecimento a senhor do espaço a empresa princesa da serra que faz aqui o serviço no município de Valença eu pedi a Leia uma reunião na Ponte Funda junto com o João Bonito e a Leia esteve lá prontamente ouviu a comunidade tinha lá umas 20 pessoas e a empresa já começou a fazer algumas mudanças que vai dar benefício àquela comunidade a partir dessa semana se eu não me engano quinta ou sexta nós já vamos ter um ponto final lá em Osório todo mundo que for daqui para Valença daqui sair de Valença que for até a Osório eles não vão poder entrar no ônibus no meio do caminho para voltar ponto final e em troca eles vão ter mais no dia de semana mais 12 12 horários passando em Osório tanto ida quanto volta porque todos os ônibus de Valença a Parapione para a Piona Valença serão obrigados a parar em todos os pontos a partir de Osório e cobrar a tarifa circular então são 12 horários dia de semana são 8 horários aos sábados e são mais 6 horários nos feriados e isso trouxe ali uma tranquilidade para aquela comunidade sem gastar dinheiro Celso sem mexer na conta 00 do prefeito sem mexer ali no bolso do Nando foi simplesmente adequar algumas situações que vinham persistindo e trazendo alguma dificuldade e onde moveu-se as peças ali as coisas se acertaram e também presidente quero aqui agradecer fazer um agradecimento ao seu irmão nosso deputado André Correia fiz um contato com ele Celso a gente tem falado muito aqui no André Correia mas é preciso se falar quando as coisas acontecem como é que nós vamos omitir eu vou falar que não foi não posso fazer isso fiz um contato com o André Correia ontem e ele me passou o telefone do presidente da CEDAI doutor Heleno fiz um contato hoje com o doutor na parte da manhã aonde nós estamos solicitando um trifásico para a estação de água de Parapeuna que fica no valor de 87 mil reais e doutor Heleno na mesma hora pegou o telefone sem desligar aquele que eu estava falando com ele ligou para o Sandro aqui na Barra pediu o Sandro que na terça-feira estivesse na CEDAI que eles vão decidir essa situação e na quinta-feira ele vai me dar uma posição e esse trifásico vai trazer uma tranquilidade para o distrito de Parapeuna sobre água nós vamos jogar para baixo nós estamos jogando no máximo 7 litros por segundo vamos passar a jogar 16 litros por segundo isso vai trazer uma melhora para outros bairros em que o deputado André Correia liberou os mil metros de cano que já estão no chão e a gente daqui um mês mais ou menos se Deus quiser mais um pouquinho nós vamos ter água nesses canos trazendo benefício para a nossa comunidade e quando Vossa Excelência fala do André eu sei e fala do doutor Luiz Antônio e realmente nós estamos constatando e eu tenho constatado muito isso doutor Luiz Antônio tem acompanhado muito Celsinha aquela obra lá de Pentanha nossa cachoeira aquele esgoto presidente vai ser todo todo resgatado não vai cair uma gota de esgoto dentro da cachoeira de Pentanha e vai trazer lá uma infraestrutura que eu tenho certeza que nesse verão o nosso distrito vai bombar graças a ação do nosso deputado eu vejo o deputado o doutor Luiz Antônio imbuído me liga como é que está a obra de Pentanha eu falei doutor está indo bem e agora também ele tem me ajudado muito nessa situação de parapeunda foi Lara então a gente a gente precisa citar o nome das pessoas que estão envolvidos em ações dentro do município e eu quero levar o doutor Luiz Antônio lá na ponte funda nós temos uma palavra que está trazendo muito transtorno para a nossa comunidade e eu já falei com o deputado André Correia quero ver se a gente consegue antes das águas resolver aquela situação e presidente de retornarmos um recurso ao prefeito para a limpeza dos cortes nós podemos aqui passar uma reunião duas, três, cinco se nós passarmos de novembro não adianta mais não precisa limpar vai ficar do jeito que está essa é uma responsabilidade nossa junto com o prefeito com a nossa comunidade a gente sabe das chuvas que dão em Valença a gente sabe do perigo da dengue a gente sabe que isso tudo pode acontecer então a gente precisa ter esse par aí eu queria seu presidente se vossa excelência pudesse fazer um contato com o prefeito para que viabilizasse se nós não formos participar pelo menos convencer o prefeito a fazer essa limpeza mas eu acho que essa parceria nós não podemos omitir porque a vala negra quem mora perto de uma sabe o que que é e a gente sabe que a Riozinho hoje ela não dá conta da limpeza da cidade que a gente vem enfrentando e na hora que começar a chover que o mato começar a crescer aí é que piora a situação então presidente queria que vossa excelência com muito carinho com muita sabedoria que vem tocando essa casa avaliar isso com nossos pares tivesse uma reunião informal a gente discutir lógico que não pode ser de uma ideia de um vereador mas é uma necessidade do coletivo e a gente precisava avaliar isso com carinho para ver se tivermos condições fazer com que as coisas aconteçam para melhorar a vida da nossa comunidade senhor presidente é o que eu queria colocar agradeço a oportunidade um abraço a todos próximo a fazer uso da tribuna professor Rafael presidente Saulo Correia o cumprimentando o cumprimento todos os presentes o nosso ouvinte internauta meu boa noite vocês que são o meu verdadeiro patrão hoje eu vim aqui para prestar contas do tudo que eu fiz no mês de agosto mas eu não poderia deixar de destacar o meu repúdio a minha preocupação e a minha solidariedade à população de Juparaná presidente eu ia te pedir o carro da câmara para amanhã participar da audiência pública com a juíza hoje eu recebi a presidente da associação de moradores e liguei para o presidente do DR hoje eu entrei na internet e vi o laudo do perito mostrando que a ponte está apta para os pedestres passar isso aconteceu no apagar das luzes a MRS pediu para postergar para semana que vem a audiência pública então são mais sete dias que aquela população vai atravessar de canoa olhando para aquela ponte pronta eles estão querendo invadir a ponte uma tragédia anunciada está a ponto de acontecer no município de Valença por conta de culpa burocrática eu temo pela vida daqueles cidadãos do Barão de Juparanã que vão invadir a ponte que a polícia vai querer prender por desobediência por uma questão burocrática que a empresa da MRS quis postergar porque os advogados não poderiam ir no dia então não poderia deixar de nessa noite de hoje me solidarizar com cada cidadão de Juparanã eu disse que eu participei de todos os momentos estou apanhando igual cachorro por conta disso fui na audiência pública com o desembargador participei de todo o momento lá de Juparanã estou vendo no dia a dia dos meus alunos o sofrimento está virando uma cidade fantasma então cidadão de Juparanã não tem o que falar para você que Deus proteja essas pessoas e que esse sofrimento de vocês tem muito mais serenidade que vocês já estão no limite limiar não tem mais o que falar para você mas eu não podia deixar externar meu repúdio e a minha grande preocupação que Deus queira que não aconteça nenhuma tragédia com o cidadão de Juparanã não posso deixar de falar também sobre a UERJ a UERJ resiste estamos querendo fechar a universidade do estado do Rio de Janeiro após a questão do refinanciamento do governo do estado então eu quero também me solidarizar a todos os funcionários da UERJ também terminei minha pós-graduação lá e eu não poderia deixar de me solidarizar no mês de agosto trabalhei muito disse que político não trabalha eu tenho que prestar contas para você porque você é meu patrão fiz 16 atendimentos nessa casa 14 requerimentos oficiais oficiei 12 ofícios no meu gabinete foram 9 indicações e 2 projetos de lei estive fazendo uma visita aos bairros São Bento Santa Lúcia João Bonito ouvindo as demandas dos moradores fora a minha atuação como profissional de educação física fui a estratégia de saúde da família de João Bonito do Jardim Valença além de ter feito uma visita de fiscalização o papel de vereador é fiscalizar de ser interlocutor das demandas da população fui no centro municipal de reabilitação física e fui no centro de especialidades odontológicas fui no plantio número 100 mil da água do Rio das Flores junto com a presença de diversos vereadores estive dando uma entrevista da Rádio FM e reforço novamente presidente essa casa precisa dar uma resposta para a população daquele trabalho que está sendo feito e você economizar com transparência você economizar com rádio eu acho que isso não é uma economia eu acho que a gente está deixando de mostrar para a população como isso está feito e a população quer nos ouvir e eu fui na Rádio FM eu já tenho meu programa da Rádio AM a população ouve o professor Rafael mas a população quer ouvir o vereador Celcinho quer ouvir a vereadora Fabiana ouvir Vossa Excelência ouvir o vereador Pedro o vereador Marquinho o vereador Fabio Antônio que às vezes não tem um programa diário igual a mim mas eu acho que é fundamental a população nos cobrou isso o vereador Pedro que esteve comido e o vereador David Nogueira onde nós podemos estar falando sobre a lei dos 15 minutos uma lei que eu defendo fielmente uma lei de grande importância para a população quero falar da audiência pública sobre o estacionamento rotativo que a nossa comissão de justiça e redação pode ombrear fico feliz hoje das nossas emendas terem sido votadas que em cada quadra tem uma questão do estacionamento para o deficiente e para o idoso a questão dos 15 minutos do vereador Marquinho que ele propôs e há outras questões também que eu vou estar publicando para você meu amigo quero falar da visita com os idosos que nós fizemos uma exposição de quadros levei idosos de Pedro Carlos levei idosos de Santa Isabel idosos de conservatória para ver uma exposição de quadros que muitas vezes nunca tinha visto na vida deles eu acho que esse é o nosso papel também tivemos na sessão itinerante de conservatória participamos do foro de saúde mental no CAPS eu e o vereador Saulo Correia e reafirmo novamente Valença tem que ter uma política pública para os moradores de rua porque esse vandalismo vereadora Fabiana é o morador de rua é o consumo de drogas é o consumo de álcool e a falta de segurança pública e aí eu digo quando fala-se que a guarda municipal tem que ficar de babá na questão nas quadras Valença tem mais de 55 quadras tu vai deixar um guarda em cada quadro e aí como é que vai ser feita a logística eu acho que a gente tem que pensar uma estratégia com uma iluminação mais acentuada então nós temos que repensar isso no que diz respeito a estratégia de segurança pública nesse município que passa não simplesmente numa fechadura é muito fácil que uma fechadura vereadora Fabiana é pensar uma política pública de segurança de saúde mental para moradores de rua porque nós estamos de passagem a política pública continua nesse município vereador Marquinhos pediu a parte eu gostaria de citar uma coisa assim que está incomodado com a destruição da quadra lá houve a destruição daquela cesta de basquete na quadra ali da Avenida Borba não é a primeira vez houve a destruição da escola lá na Varginha da creche e depois da escola duas vezes seguidas hoje a gente tem que começar a pensar em discutir com o prefeito sentar aqui do programa nacional de segurança pública de uma maneira de a gente conseguir recursos para monitorar todas as unidades de educação todas as unidades de saúde quando eu me refiro a creche escola me refiro as unidades básicas de saúde ESF que agora vão entrar no Pemac vão ter mais recursos vai ter mais exigência e todas as quadras todas as unidades públicas inclusive as de diversão que são as quadras tem que ser monitoradas por câmeras tem que se pensar nesse projeto por sinal via satélite que seja o caso que hoje é fácil essa cobertura entendeu das câmeras serem integradas esse é o caminho Rafael é monitoramento para se identificar a pessoa a hora que o cara estiver fazendo a maldade mal ele sabe que ele está sendo filmado aí e a polícia vai até lá obrigado Rafael isso endossa você reestruturar a administração pública municipal para que se crie uma secretaria de ordem pública para que venha uma verba para o fundo municipal de segurança pública através de uma secretaria de ordem pública é fundamental isso vou falar da questão da visita do conselho de pastores no nosso gabinete fui árbitro dos jogos de invernos de capoeira está aqui o mestre Tota que eu estive lá também e eu fiz uma visita técnica a 91ª delegacia de polícia porque nós vamos instituir aqui o primeiro núcleo de atendimento ao idoso lembrando que nós que provocamos isso no primeiro semestre que nós estivemos com o delegado Celso estivemos com o delegado Luciano deputado o vereador já estou profetizando deputado Saulo Corrêa esteve conosco lá e tanto é que nós provocamos aqui uma audiência pública que ficou pactuado a delegacia do idoso em breve vou falar para vocês os pedidos oficiais sobre eliminação pública São Francisco Jardim Valença Parque da Água Fria Parque Pentanha tive uma audiência com o prefeito Inácio com o prefeito Vicente de Rio das Flores meu prazer de conhecê-lo tive um convite para debater a violência contra a mulher e aí eu quero dar um dado alarmante primeiramente para você mulher 14 milhões de mulheres sofreram um acesse sexual no Brasil no ano de 2016 quando a gente está vendo na mídia o rapaz que fez um ato libidinoso dentro de um ônibus quando nós temos denúncia que aqui em Valença mulheres estão sendo assediadas na subida da Serra da Glória então nós temos que nos debater para que se faça políticas públicas de conscientização de prevenção de punição de denúncia porque não se pode achar que a mulher é dona do corpo dela mas ela não é culpada por aquilo volto a dizer os homens sabem que tem mães tem filhas tem mulheres tem avós pode ser a sua mulher que pode ser agredida aqui em Valença um simples assovio de um motorista de qualquer coisa que seja se a mulher se sentir agredida é uma violência contra a mulher sim uma violência psicológica e nós temos que nos debater nesse assunto aqui pensemos que possamos fazer um canal de denúncia muito grande aqui no município de Valença não posso deixar de falar no apoio que nós demos aos carburados dos veículos antigos foi através da nossa intervenção junto com a Secretaria de Cultura foi um pouco do nosso trabalho a participação da Câmara de Vereadores na Festa da Glória a inauguração do primeiro Pacto de Lazer do bairro Santa Terezinha foi através da nossa intervenção eu agradeço ao deputado André Correia é muito bom ser seu aliado não tem coisas tão vultuosas como CEDAI como asfalto como coisas tão grandiosas como vocês mas esse pequeno vereador pelo menos vai com o parquinho quem sabe um dia ele lembra de mim pra me botar asfalto pra me botar com a CEDAI que esses montes desse caminhão aí que atende todo mundo quem sabe um dia ele pode me atender também mas se Deus quiser não vai faltar oportunidade pra mim pedir isso pra ele até porque eu sou companheiro tão antigo se é que é por questão de distância é menos atendido então fica esse pedido ao deputado André Correia e também não posso deixar a minha felicidade de ter levado Valença pro debate do Congresso Nacional na Comissão de Defesa do Consumidor na questão da Agência de Santos muito feliz e vai decidir de ter trazido essa questão pra o debate fico feliz de ter sido um instrumento eu acho que foi também um ganho do nosso mandato nesse mês de agosto e eu não posso falar todo mundo falando de transporte público eu utilizei o transporte público ontem utilizei o transporte público na sexta-feira fui lá humildezinho paguei minha passagem andei nos coletivos de Valença principalmente no trajeto de São Francisco até Valença e também no trajetório de Valença pra que a gente possa ver de perto o que o cidadão passa porque só quem usa sapato apertado sabe onde o calo dói mais então nós entrevistamos conversamos com cada cidadão e a gente pôde ver de perto que o transporte público do município de Valença sem ser reciclado porque que a aviação Barra do Piraí não pega os estudantes de São Francisco até Valença porque que a aviação Barra do Piraí pega os pagantes daqui até o Parque Pentanha sendo que liga ele até o município de Rio das Flores é o momento da gente discutir e eu quero lançar um desafio pra essa câmara que já está terminando estive participando presidente na reunião do Com Cidade e eles sentiram a falta da câmara estive lá e nós vamos lançar o plano Valença 10 anos daqui a 10 anos nós vamos fazer uma audiência pública pra discutir Valença daqui a 10 anos e vai ser provocado pelo Com Cidade que esse vereador que vos fala obrigado boa noite obrigado vereador professor Rafael o próximo a fazer se o uso da tribuna seria eu mas eu não vou fazer Silvio não se encontra está justificado passamos então agora eu estou vendo no começo do ano todo mundo sabe que a cidade estava numa sujeira doida todo mundo viu e eu fiz esse pedido a sua pessoa a sua presidência entendeu pra repassar um dinheiro pra prefeitura pra limpar a cidade pra você ver não foi preciso não passou a sua ideia e a ideia de outros vereadores que já foi surgido aqui entendeu a sua economia a economia que você quer fazer desse ano não é pra levar pra limpar pra Valeira não é pra levar pra rádio a MFM não é pra levar pra nenhum tipo desse serviço a sua economia eu tenho certeza que é pra levar o dinheiro todinho pra saúde então eu quero te dar os meus parabéns se a sua ideia foi essa levar o dinheiro todinho pra saúde obrigado vereador essa questão vai ser uma questão que todos nós conforme eu sempre falei todos nós vamos sentar e nós vamos discutir como seria o melhor destino pra população o dinheiro da casa agradeço as suas palavras vamos então a chamada doutor Saulo Justificado Fabiane Vasconcelos já está modificado aqui obrigado Fabio Antônio Marcelo Marquinhos da Saúde Michele Cabral Celso Alves Pena Pedro Graça professor Rafael Saulo presente silvo justificado Discussão única e votação eu vou pedir eu vou pedir já de uma vez conforme orientado pelo primeiro secretário e também pelo Adélio a dispensa da leitura das emendas que já foram lidas anteriormente então passamos então a discussão única e votação do projeto de lei ordinária 59 de 2017 mensagem 22 de 2017 do poder executivo dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo pago de veículos denominado zona azul no município de Valença e da outras providências então nós vamos primeiro enfrentar as duas emendas então em relação eu vou votar as duas emendas como já foi falado os vereadores que concordam com as duas emendas permaneçam como estão aprovado então passamos agora não agora eu vou ter a emenda agora eu vou votar a lei votamos então vamos agora para o enfrentamento da lei David Nogueira aprovo Fabiane Marcelos aprovo Fabio Antônio aprovo Marcelo aprovo Marcos Marquinhos da Saúde aprovo Michele Cabral Celso Abdubar aprovo Pedro Paulo Magalhães Graça aprovo professor Rafael aprovo foi aprovado gostaria de fazer um convite aos senhores e senhoras vereadoras vereadores e vereadoras para o desfile de setembro que foi convidado a participar junto com o prefeito e com o comandante do esquadrão tenente Amaro de perfilarmos lá de perfilarmos lá junto lá ao palanque municipal no mais uma boa noite a todos quinta-feira feriado dia da pata não vai ter sessão então nos encontraremos senhor presidente eu só gostaria de deixar registrado que eu não poderia pelo parceiro que ele é pelo amigo que ele é pelo homem que ele é dar os parabéns ao vereador Celso do bar pela realização não só a realização do assalto vereador Celso como sua realização como homem público como homem dinâmico e comprador das brigas dos mais humildes você está de parabéns isso é uma vitória sua isso aí faz com que a gente tenha fôlego para continuar parabéns e eu mando um pulinho lá uns dois tirar de foto aqui eu vou botar agora lá agora que eu vou botar bom bom boa sorte lá no ano Obrigado.